Boa noite, Chico. Boa noite a todos que estão acompanhando na live. Chico, hoje foi aprovada a reforma tributária. Temos notícias boas, né? Em relação ao Brasil, o PIB cresceu. A gente é a nona economia mundial. Ultrapassou o Canadá. Pouca coisa, mas, enfim. Deu para mudar lá no ranking. O dólar está abaixo dos R$ 5,00, né? Enfim, parece que a coisa está andando. Como você acha que daqui, vamos dizer, um ano, dois anos... Será que isso vai mudar alguma coisa na prática? Isso vai ser o mercado de motos, de carros, enfim, de automóveis. Qual é a sua visão futuramente para o Brasil? Também não quero, assim, maneira nenhuma puxar a sardinha para o presidente, para isso e aquilo. Mas sim, nessa visão crítica, entendeu? De como as coisas vão andar daqui para frente. A expectativa para o ano que vem. Porque aconteceu bastante coisa, né? Em um ano. Eu, Isaac, um beijo para você. Eu vou me ater a falar somente da questão de mercado do nosso segmento aqui de moto, tá? Eu vou me ater a isso. Eu entendi esse comentário, mas eu vou me ater a isso. E a minha visão referente ao mercado de motos, eu não estou falando da macroeconomia, não estou falando do que vai acontecer com o Brasil, nos outros mercados, enfim. Eu estou falando especificamente do nosso mercado de motos, que é uma visão que realmente eu tenho e me preocupa bastante. Eu não vejo uma melhoria nos próximos quatro anos, tá? Não é vinculado a este governo somente, mas sim por tudo que aconteceu desde 2020. Eu não estou vinculando nem ao governo passado, nem a este governo. Realmente eu não estou fazendo um juízo do governo anterior e desse governo. Então tem que ter esse governo, ele tem que arrumar as contas, ele precisa arrumar as contas. E aí tem muitas questões envolvidas, questões sociais. É realmente muito trabalho, muito imposto. A gente está, infelizmente, com a carga tributária muito, muito pesada. E isso afeta o consumo, isso afeta principalmente crédito, né? E esse é o problema, crédito. Então a minha visão não muito positiva ou quase nula em relação à visão positiva não é ideológica, não é política. Repito, não é do governo passado nem desse governo, mas sim o que aconteceu em 2020. O que aconteceu em 2020 realmente bagunçou tudo. E toda essa bagunça causada pelo C-19, isso leva muitos anos. São cinco, seis, às vezes dez anos para você poder arrumar a casa. Porque a gente já vinha de uma crise desde 2013. Alguns especialistas falam em 2015. Mas eu lembro que começou tudo isso em 2013. Inclusive quando meu filho nasceu, o Brasil estava pegando fogo. Meu filho nasceu em 2013. E estavam lá os Black Blocs quebram tudo lá. Enfim. Então a visão que eu tenho é uma visão que com a taxa de juros alta, que não vai baixar. Não vai baixar desse ano para o outro. Não é assim. Uma taxa de juros para realmente... E se baixar de uma forma abrupta vai dar zerda. A inflação vai pipocar. Então ano que vem vai ter mudança no Banco Central. Eu não acredito de verdade que essa nova gestão... Eu sei que tem gente que não vai concordar. Mas eu acho que por uma questão de responsabilidade para não estourar a inflação, essa taxa de juros, a taxa Selic, não vai baixar de uma hora para outra. Tipo, vamos baixar cinco pontos aí da Selic para poder aumentar e aquecer a economia. Se acontecer isso vai dar zerda. Então não vai mudar o nosso cenário. Aí eu estou falando do mercado de motos. Não vai mudar nos próximos quatro anos. Não vai mudar. Vai ser muito lento. Então esse ano baixou a taxa de juros. Baixou. Mas melhorou? Aqueceu? Não aqueceu. Muito pelo contrário. Por que bateu o recorde? A Honda bateu o recorde de venda por causa do consórcio. Tem um monte de gente encalacrada no consórcio. Pagando o boleto. O boleto aumenta todo mês. Não tem ninguém comprando à vista. Não tem ninguém comprando no financiamento. Por quê? Porque não tem crédito. Então o que você mais vê hoje são essas grandes montadoras, Honda e Amarra, vendendo no consórcio. Ou seja, as pessoas estão pagando, são credores. Sequer recebem. A maioria está lá. E esse grande conjunto de pessoas que estão no consórcio, eles acabam sustentando essas marcas para poder realmente fazer girar essas motos para entregar para outras pessoas. Eu não estou falando de esquema Ponzi, não. Eu estou falando porque o consórcio funciona dessa forma. Não é esquema Ponzi. Eu não posso dizer que é para não tomar processo. Mas não é esquema Ponzi. Mas é o que hoje essas montadoras estão utilizando para poder vender as motos. É o consórcio. Por quê? Porque o povo não tem crédito. Não tem dinheiro. Então a maioria das pessoas estão comprando no consórcio. E geralmente são as pessoas que não têm dinheiro. E é por isso que está se vendendo muita moto. É no consórcio. É na base do consórcio. E não vai mudar porque a taxa de juros não vai descer rapidamente por uma questão de segurar a inflação. Isso não é de um ano nem dois. Então eu enxergo que nos próximos quatro anos a gente vai continuar nesse voo de galinha. Não vai mudar. O mercado de motos ficará morno para frio. Entendeu? E a situação... Eu vejo algumas marcas. Eu não vou citar marca não. Mas eu tenho em mente uma montadora que vai passar aperto. E não é a Yamaha. Uma montadora aqui no Brasil, na minha visão, vai passar aperto. Isso me preocupa. Uma montadora vai passar bastante aperto. Porque não vai conseguir dar vazão às suas motos do jeito que quer. Não vai ter lucratividade do jeito que quer. E a sua prática de preços não colabora do jeito que eles estão planejando para se manter no ranking. que eles se encontram hoje. Isso me preocupa. Então uma montadora vai passar por aperto em 2024. Isso me afeta inclusive. Essa montadora passando por aperto. Eu não quero que essa montadora passe por isso porque me afeta de certa forma. Me afeta. Então eu espero que as montadoras se reinventem. Eu não estou falando de Honda e Yamaha não. Honda e Yamaha vende consórcio para caramba. Está tudo certo. Eu estou falando para essas montadoras que tem menos de 1% do mercado e que realmente se não se ajustarem, não mudarem a forma de prática no mercado vão realmente passar por problemas. exatamente pela alta carga tributária, falta de crédito no mercado, falta de dinheiro. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Por isso que eu não estou torcendo para que essas montadoras se deem mal de forma alguma. Porque eu me prejudico também. Eu, pessoa física, Francisco, eu me prejudico. Agora imagine outras pessoas que querem comprar moto, que gostam dessas marcas ou que são proprietários dessas marcas. Eu não estou dizendo que vai embora não, tá gente? Não é isso não. Ah, vai embora, vai fechar. Não, não vai, não vai fechar, não vai embora. Mas vai ter um baque. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo alarmismo dizendo que vai ter montadora que vai fechar. Não vai não. Nenhuma montadora vai fechar. Nenhuma montadora vai embora. Nenhuma montadora vai falir. Não é isso não. Mas vai ter uma queda, vai ter uma queda muito grande. Uma montadora no Brasil vai estar assim. Isso me preocupa, tá bom? E eu espero que essas montadoras, elas entendam o mercado, tentem se reinventar, diminuam suas margens de lucro, se reinventem nas questões financeiras, enfim, para poder estar passando por essa tormenta que não vai ser fácil. Ou seja, taxa de juros alta, não vai baixar fácil, falta de dinheiro no mercado. Então, eu não vejo o mercado de motocicletas para as montadoras que não são Honda e Amarra de forma positiva. Honda e Amarra, elas estão montadas no esquema delas de consórcio. Tá tudo certo. Tá safe. Porque ele já tem lá o esqueminha lá certo para enganar os trouxas do consórcio. Mas as outras montadoras que não estão nessa estrutura, elas vão passar perrengue. E é por isso que eu fico preocupado. Entendem? Tchau.